E agora o box do jogo Resident Evil Revelations 2 Primeiro jogo episódico da série Começou a ser lançado em primeiro ano Foi desenvolvido na tela Começou a ser lançado em primeiro ano Começou o disco Começou a ser lançado em primeiro ano Começou a ser lançado em primeiro ano Começou a ser lançado em primeiro ano Começou a ser lançado em primeiro ano